O sol, a lua, os três e o mar Para se compara O sol, a lua, os três e o mar Os homens, os reis, os cifatos e potestades Se constam ante a tua majestade Morrer por ele, para ele São todas as coisas Morrer por ele, para ele São todas as coisas Só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E você sei que te amo Eu te amo Te amo E você sei que te amo Eu te amo Te amo O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se culpar ante a tua formos do ar Os homens, os reinos, principados e protestados Se prostam ante a tua majestade Porque dEle, por Ele, para Ele Que são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele Todas as coisas Só me restam te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Uma cidade Que adorar Que adorar Uma cidade Que adorar 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 Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau!